Boa tarde, eu sou Roberto Toffoli, sou diretor do setor coletivo dos professores municipais em Ribeirão Preto. Nós estamos aqui apoiando os servidores, os professores municipais contra esse governo do PSDB. Porque esse governo do PSDB, que no estado de São Paulo está há 25 anos, mais de 20 anos, e nós, professores do estado, sabemos como é difícil enfrentar esse governo do PSDB. E sabemos também que esse prefeito, o senhor Duarte Nogueira, do PSDB, é nada mais do que menos o filhote do Alckmin. Tudo o que o Alckmin faz em São Paulo, ele está fazendo aqui em Ribeirão Preto. E, na verdade, ele quer acabar com os servidores municipais. Todos os direitos dos servidores, ele quer tirar. Mas nós estamos aqui, a POS está tendo um grande apoio dos professores, e dizer o seguinte, nós enfrentamos três meses de greve, 92 dias, em nenhum momento esse governo nos atendeu. Mas nós estamos firmes e fortes, e passamos para os colegas e amigos professores não desistir e continuar a luta contra o inimigo número um dos professores da educação pública. PSDB, Duarte Nogueira. Muito obrigado, um abraço a todos.